E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre quais os mercados que eu indico nas apostas esportivas, beleza? Muita gente tem dúvida sobre quantos mercados focar, quais os mercados são os melhores para as apostas esportivas, quais são os mais seguros, quais são os mais lucrativos, quais são os que eu faço, quais são os que eu recomendo para quem é iniciante, para quem está no nível intermediário nas apostas, para quem já pode se considerar uma profissional. Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando tudo isso. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito, é um canal novo. O último canal que nós tínhamos tinha mais de 117 mil seguidores, acabamos perdendo por conta dos strikes, então se inscreve, ativa as notificações para receber todos os vídeos e compartilha com seus amigos também. Beleza, galera? Antes de começar falando sobre isso, falar sobre meu início nas apostas, eu quando iniciei, eu fazia muitas múltiplas e os mercados que eu mais selecionava nessas múltiplas eram vitórias das equipes, vitórias dos times favoritos, eu pegava ali cotação de 1,30, cotação de 1,50, cotação de 1,80, 2,20, quando o time já tinha uma cotação maior de 3,30, de 4, por exemplo, já entrava numa dupla chance. Então esses foram os mercados que eu iniciei nas apostas esportivas e eu acredito que muita gente também inicia, até porque definir qual o time que vai vencer é uma tarefa que a maioria das pessoas consegue fazer com a certa facilidade. Não quer dizer que se eu acredito que um time vai vencer, ele vai vencer de fato, não. Mas quando nós, apostadores iniciantes, entramos nesse mundo, esse é o nosso principal objetivo ali no início, uma tarefa que não é uma coisa que é para ser levada para toda a vida de apostador, até porque depois você começa a perceber que o preço é o que vale a pena, o que a casa está pagando para aquele jogo é o que realmente vale a pena e não o que você acredita, né? Se o time vai vencer e ele tiver com uma boa cotação, tudo bem, tiver valor na hora, mas se não tiver, você vai aceitar aquilo, então é isso que você vai acabar pesando mais na frente, beleza? E aí, depois de apostar nesses mercados de ML, de dupla chance, eu fui entendendo aos poucos os handicaps asiáticos, as linhas asiáticas. Teve um tempo que eu fazia muitos mercados de gols, over 2,5, abaixo 2,5, ambas marcam também. Isso me ajudou a entender o que seriam as linhas de handicap, as linhas de gols e que hoje eu aplico nas minhas apostas. Hoje eu atuo somente com as linhas principais, as linhas de handicap asiático e as linhas de gols. Eu já tenho até vídeos falando sobre esse assunto aqui no canal, se você ainda tem dúvida, clica aí no card, vai no artigo que está aqui embaixo, que eu falo sobre handicap asiático, explico sobre na tabela também. São os mercados profissionais que os grandes apostadores trabalham, até porque são as linhas onde tem maiores limites de apostas e você consegue pegar, além de boas cotações, você consegue pegar também valores altos de apostas para poder trabalhar na sua banca, em grupos de tipsters, em sindicatos, em bancas de investidores também. É possível você fazer essas apostas com mais tranquilidade do que apostando em mercados secundários, mercados europeus, que são o que? Cartões, escanteios, jogador para marcar gol, minuto do gol. Existem vários e vários mercados que você pode se tornar um especialista sim, que você pode trabalhar, mas é aquela coisa, você tem que focar. Quanto mais você foca, quanto mais você é especialista, mais você tem uma acessibilidade, mais você consegue se adaptar ao método. Agora quando você fica fazendo mercado de gols, handicap, abertura, aí você pega escanteios, pega cartões, daqui a pouco trabalha com um jogador para marcar gol, você vai ganhar dinheiro em alguns e vai perder dinheiro em outros e isso vai fazer com que você não tenha um bom resultado nas apostas. Então quanto mais você foca em alguma coisa, que você tenha uma acessibilidade maior e que você tenha bons resultados, melhor para você, beleza? Então é isso, você pode começar por onde você bem entender, por onde você mais gostar. E aí você foca ali em uns três mercados, por exemplo, não tenta focar muito até você descobrir qual é o que te dá mais resultado e aí, sem dúvidas, o que eu vou recomendar para você é aquilo que te dá mais resultados, mas sem avaliar isso, você não vai saber, não vai descobrir, né? Você tem seu método de apostas, você tem uns campeonatos que você cobre e aí no seu método, o seu método vai se encaixar melhor de alguma forma em algum mercado e aí você foca nisso, beleza? Espero que eu tenha ajudado no vídeo de hoje, se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse o meu site para acessar outros conteúdos também e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.